Cara, parolho do lado, pão de ônibus ali, já acelerou, já de automático, já Olha as piranha, não para de me ligar, falou que tá no ponto do busão, vou ter que ir lá buscar Partiu de automático, então bora pro barão, as novinhas sentem o grave, vai, desce com o bundão No chão, no chão, no chão, no chão, a bunda no automático elas descem No chão, 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 no chão, vem com o TDR curtindo esse bailão Lamentavelmente, lamentavelmente, falou que quer ir embora, então vai ter que dar pra gente É lamentável, lamentavelmente, falou que quer ir embora, então vai ter que dar pra gente Pode morar longe, não dá nada, eu vou levar, mas antes da gente ir, começa a chupar É lamentável, lamentavelmente, falou que quer ir embora, então vai ter que dar pra gente É lamentável, lamentavelmente Cara, parou ali do lado, põe de ônibus ali, já acelerou, já de automático Olha as piranha, não para de me ligar, falou que tá no ponto do busão, vou ter que ir lá buscar Partiu de automático, então bora pro bailão, as novinhas sentem o grave, vai, desce com o bundão No chão, no chão, no chão, no chão, a bunda no automático elas descem No chão, 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 no chão, vem com o TDR curtindo esse bailão Lamentavelmente, lamentavelmente, falou que quer ir embora, então vai ter que dar pra gente Pode morar longe, não dá nada, eu vou levar, mas antes da gente ir, começa a chupar É lamentável, lamentavelmente, falou que quer ir embora, então vai ter que dar pra gente Lamentavelmente Lamentavelmente